As mais de 300 cestas básicas tinham um destino Conselheiro Pena, no leste do estado A carga, porém, veio parar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após um furto A polícia militar apreendeu os mantimentos em uma casa, no bairro Luizote de Freitas, após uma denúncia anônima A polícia militar foi fazer uma verificação em uma residência, no bairro Luizote E foi constatado que lá nessa residência havia condicionado várias cestas básicas e alguns gêneros alimentícios Na denúncia ainda confirmava, ainda delatava que essas cestas básicas eram provenientes da cidade de Conselheiro Pena E na verificação, a polícia militar constatou que a cidade de Conselheiro Pena, a prefeitura de Conselheiro Pena Ela havia comprado várias cestas básicas, uma carga de cestas básicas, para ser distribuída para as vítimas da enchente Os mantimentos saíram de uma empresa em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte A empresa tentou contatos com o motorista e sem retorno, então não conseguiu contato com o motorista E constatando o desvio da carga Além das cestas básicas, a polícia também apreendeu caixas de leite Quatro pessoas foram presas por receptação, duas delas tem passagem Um dos presos é morador da casa e não soube informar a polícia como a carga chegou ao imóvel Foram presos por receptação, até então elas estão sendo conduzidas por receptação Por estar de posto material, produto de pílula Uma estava na residência e através de informações e diligências chegou na prisão de mais três Os alimentos foram recuperados e devem ser entregues à prefeitura do município mineiro Segundo a polícia, a suspeita é de que uma outra parte da carga também tenha sido desviada Segundo informações da empresa que estava transportando a carga São bem mais Foi localizado cerca de 350 cestas básicas Mas a carga total é bem maior Então, vamos lá